O que organiza as provas decidiu que o concurso vai seguir normalmente, viu? Os gabinetes foram divulgados ontem, como mostra pra gente o Daniel Lustosa. Entre os mais de 56 mil candidatos que fizeram a prova, a Polícia Federal identificou um grupo suspeito. Através de uma ação monitorada, quatro pessoas foram presas com aparelhos eletrônicos usados para fraudar o concurso. Tudo já estava sendo investigado pela polícia. O nosso núcleo de inteligência tinha levantado que algumas pessoas que já tinham antes tentado fraudar concursos teriam se inscrito para fazer a prova do funcionário da UFPB agora, na manhã e na tarde desse domingo. Depois da primeira pessoa do grupo ser localizada, outras três pessoas foram presas enquanto saíam da sala. Os quatro presos passaram por audiência de custódia aqui na Justiça Federal. Dois foram encaminhados para o presídio do Roger. Um levado para o 5º Batalhão da Polícia Militar. Davidson Santos Aguiar e Gerson Augustinho da Silva foram levados para o Roger porque não tem ensino superior. Já Luiz Paulo Gomes de Souza conseguiu o benefício. Em uma segunda audiência de custódia, a Justiça Federal analisou a situação de Anderson Rodrigo Silva do Nascimento e estipulou uma fiança de três salários mínimos para que ele responda em liberdade. A comissão do concurso declarou que tinha ciência da tentativa de fraude, mas a ação da Polícia Federal evitou prejuízo à prova. Não há nenhuma possibilidade de anulação do concurso. Pelo menos a gente não entende até então que seja motivo para tal, porque os membros que estavam sendo investigados para possíveis fraudes que eles poderiam cometer, estavam todos identificados pela inteligência da Polícia Federal e todos eles tiveram ação assistida e controlada pela Polícia Federal. Ainda de acordo com o presidente da comissão, o concurso segue normalmente. Quase 19 mil inscritos faltaram e foram eliminados. O índice de 25% de falta não assustou a comissão. A gente entende que houve um número dentro da normalidade para um concurso do porte que ele foi. Um dia depois das provas que aconteceram em João Pessoa, Mamanguape, Rio Tinto, Bananeiras e Areia, o gabarito foi divulgado. Os interessados podem entrar com recurso a partir desta terça-feira. A expectativa é de que os 131 aprovados sejam convocados no segundo semestre deste ano. Uma necessidade motivada pelo alto índice de perda do efetivo da universidade. Que bom, né? Que as pessoas que estudaram, se prepararam, foram fazer a prova honestamente, não vão ser prejudicadas porque tentou fraudar aí esse concurso. E pegando o embalo, a gente continua falando de oportunidade aqui no Tambaú da Gente.